O que você faz quando algo te deixa muito satisfeito? Um árbitro na Série C meteu um Gabigol. Você não entendeu errado. Daqui a pouco, o Mauro Miller explica isso. Mas voltando, o que te deixa satisfeito? O DeLazare, por exemplo, fala sem parar. Abraço a todos, pro ET, pro ET mais ou menos. O Miller se empolga com piada ruim. E aqui a gente reclamando dos boletos ainda. Já eu gosto de encher o saco desses dois. Eu não entendi nada, Miller, sério. Eu não entendi porra. Vamos encher o saco deles? O resto não posso falar. Você tá muito saidinho ultimamente, viu? Você tá muito Millerzinho. Tem muito com os Iquita. Tá muito. Tá muito com os Kikikitos. É, é. Bom, atenção, torcida coxa, que daqui a pouco tem bomba, 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 direto do Flamengo aqui no Show de Bola, hein? Aguarde. O que aconteceu? É, aconteceu coisa errada. Dá uma palinha, o que aconteceu? Daqui a pouco eu conto, mano. Não, não, fala um pouquinho. Não, vamos pro Instagram agora. Não, ninguém quer saber do Instagram. Ninguém quer saber do Instagram. Arroba Show de Bola Curitiba. E aí, a nossa enquete. Daqui a pouco eu conto, ET. Ninguém quer saber dessa enquete, Mauro. O jogo de hoje é decisivo para a continuidade. Sim, sim, pronto. De Wesley Carvalho. Sim, sim, sim. Sim, só a vitória mantém 89%, hein? E aí, você quer mudar isso ou você quer manter? Então vai lá. Arroba Show de Bola Curitiba no Instagram e faz a sua participação. Vota lá pra gente. Não, a gente não vota. Ligue em pedindo sim para dizer qual que é a bomba. Diga aí logo, é. Daqui a pouco eu vou falar. Beleza. Daqui a pouco eu vou falar. No Atlético, é hora de levantar a cabeça e só a vitória interessa. Hoje na Arena contra Cuiabá. Nunca ninguém falou isso, hein, Emílio? Agora é só brasileirão até o fim da temporada. Exatamente uma semana após a eliminação da Libertadores, o Atlético volta a campo. Nós temos que entender que temos mais 20 jogos no Brasileiro, que nós temos que dar resposta o mais rápido possível e que nós temos que buscar bons resultados, buscar de novo estar ano que vem na Libertadores, porque esse grupo merece, essa equipe, esse clube merece toda essa grandeza. Muito questionado no cargo pelos torcedores, Wesley Carvalho ganhou apoio da direção e dos jogadores para seguir no comando no time atleticano. Mas os resultados são fundamentais para que ele siga no desafio de levar o Atlético a Libertadores do ano que vem. O Brasileiro não se tem jogo fácil, né? Nós temos uma equipe do Cuiabá que está vindo bem, de cinco jogos muito bons e vamos tentar quebrar essa sequência aqui. Mas acredito que com a força do nosso estádio, nossa torcida, dos jogadores bem imbuídos de que temos que fazer uma grande apresentação, nós vamos conseguir vencer esse confronto direto. E no primeiro compromisso do Atlético depois da eliminação da Libertadores, o encontro com o adversário que traz memórias marcantes para o furacão. Lembranças como do confronto de 2021, reta final do campeonato, vitória rubro-negra por 1 a 0, gol de Pedro Rocha. Resultado que praticamente livrou o furacão do risco de rebaixamento e deixou o caminho livre para os já então campeões da Sul-Americana focarem na decisão da Copa do Brasil. No ano seguinte, no Mato Grosso, Vitor Rocha marcou o primeiro gol com a camisa atleticana e garantiu a vitória no primeiro turno por 1 a 0. Já no segundo turno, Davidson fez para o Cuiabá o gol de empate por 2 a 2 em Curitiba. Pelo Atlético ser dirigido na época por Felipão, se recusou a comemorar. Eu não comemorei em respeito a ele, porque é um pai para mim, ele foi um escudo que eu precisei no Palmeiras, ele que levou as pedala por mim. Neste mesmo jogo do segundo turno do Brasileirão 2022, o lateral atleticano Pedrinho recebeu o cartão amarelo que supostamente estava combinado com apostadores. Fato que causou sua demissão do clube já durante a atual temporada. São memórias positivas e também negativas para o furacão, que chega para o confronto que fecha a última rodada do Brasileirão, já com ares decisivos, para o que pleiteia no restante de 2023. Todos os caminhos levam para a Arena da Baixada. Exatamente. E está aqui é ter o Daniel Piva, comentarista show de bola, para falar sobre isso. E aí, quer dizer que se por acaso hoje der ruim para o Atlético, pode ser uma demissão do Wesley Carvalho ou um afastamento lá, ele voltar às suas atividades normais? Voltar ao cargo de auxiliar técnico. Cair de pé, né? Possível, é bem possível. Porque, convenhamos assim, Mauro e ET, está com a faca no pescoço. Exato. Aquela eliminação na Libertadores da América para o Bolívar, é claro, cheio de atenuante, jogar na altitude, reclamação com arbitragem, mas foi decepcionante. O Atlético era favorito diante do Bolívar, tinha condição, fez investimento para estar na fase quartas de final da Libertadores. Depois daquele revés, depois daquela decepção, daquela frustração, um novo sabor amargo hoje na Arena contra o Cuiabá, acredito que vai ser determinante. Vai pegar a mão para ele. Para ele, só a vitória interessa. Então, vamos dar uma olhada. Não tem mais jogador para poupar para a Libertadores, para a Copa do Brasil, para nada. Foco todo no Brasileirão. Então, essa escalação aqui, o que você acha? Vamos lá. O Bento, Kelvin, Kaká, Tiago Eliano, Lucas, Esquivel, Fernandinho, Erick, Vidal, Vitor Bueno, o Canobio lá na frente, o Vitor Roque. É a melhor que o Atlético tem para colocar? Mauro, só tem um ponto para mim. Não iria com o Vidal. É um jogo que, até pela característica do adversário, o Cuiabá tem atacantes rápidos pelos lados do campo. Fico receoso de Vidal e Fernandinho juntos. São atletas experientes. Atrás tem também um Thiago Eleno, que é outro zagueiro experiente, pesado. Então, a velocidade pode ser um diferencial para o Cuiabá. O Atlético com o Vidal, é verdade, vai ganhar em liderança, vai ganhar em atleta que sabe trabalhar a bola, mas falta velocidade. Eu gostaria de ver a pele ou o Pablo nessa posição. Eu vi pouco jogar esse Cacá aí, né? Tem apenas dois jogos até agora com a camisa atleticana. Na altitude, estreou numa fria, pô, estrear em La Paz não é um bom negócio para todo mundo. Mas melhorou o sistema defensivo do Atlético, é verdade. O Bolívar fez um gol no segundo tempo, colocou uma bola na trave, mas não passou pelo Cacá. Contra o Santos, quando foi titular, conseguiu se sair bem. Então, é um atleta que me agrada estar como titular ao lado do Thiago Eleno. Esse vai entregar velocidade. Algo que pode faltar no meio campo com o Fernandinho e o Vidal juntos. Verdade. Agora, coloca a nossa enquete aqui, vou te botar na roda aqui também. O jogo de hoje, na sua opinião, é decisivo para a continuidade do Wesley Carvalho. Então, você colocava lá, sim, só a vitória, eu mantém? É, estou com a maioria. Para mim, aí, se não vencer hoje, a chance de uma troca na comissão técnica existe. Esse 20% é os coxa que estão botando aí.